Pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos dando início ao nosso piso. Piso esse é o qual vamos fazer com cimento queimado. Vamos fazer aqui uma novidade, né? Mesclando o cimento preto com o cimento branco, para que tenhamos um resultado bom. A primeira parte a gente fez a base com concreto, areia, abrita e cimento. Agora estamos na segunda etapa, onde o Gugu está dando uma camada com o cimento preto, ele tem uma areia, abrita e cimento, está dando uma trilada, para esse vídeo fazer a parte de queimação. Antes de a gente começar a fazer a parte do cimento queimado, o mestre do Gugu está compactando, para que tenhamos uma consistência melhor no contrapiso, para que ele não venha rachar. Até porque o cimento queimado, ele por si próprio, ele já tem esse problema de algumas rachaduras. Sendo que essas rachaduras, na verdade, dá um tchan a mais no cimento queimado. É por isso que a gente optou por um cimento queimado, além de ser um custo menor, né? Que é o nosso objetivo, de ter um custo menor na nossa construção, mas que vai dar um tchan a mais, que é uma coisa do carinho. Pessoal, eu falei que era uma técnica nova, na verdade, não, é uma técnica que existe por algum tempo, o pessoal pariu de fazer, agora ele está retornando, ele tem um monte de polpa. Aqui está fazendo uma foto, poucas pessoas fazem, que primeiro vai desenrolar, vocês observaram, ele está passando a régua, depois ele vai passar a desemboladeira. Com isso, vai ter um acabamento com mais qualidade. E o meu avô, por parte de mãe, a especialidade dele era essa, fazer cimento queimado. Bem, eu não conhecia, mas eu falei algumas dicas a ele, e a minha família que é filha de pendeiro, que é das antigas, também passou algumas técnicas para o bumbum, e ele está ali, e tem o sete onde vai dar certo. Claro, não é? Não quero. A gente põe a direção Só para virar aquela areia Aqui na hora que eu vou rodar E mexe lá A gente põe a direção A gente põe a direção Aqui está a massa que a gente fez A mistura de 3 kg de cimento Com 1 kg de cimento branco Para aclarar um pouquinho a massa E dar umas malhas diferentes E umas estrelas diferentes Do nosso cimento queimado Veja o agul Já está aí Na início a parte de queimação A gente põe a direção 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto